O que é isso? Um tato mais profundo não ia dar-me ao vagabundo Não sei porque é que mentes, quantos finges o que sentes Porque é que és estar comigo se é só para teres o corpo pequeno Fala de quem não se comporta, foge de mim nos perdas mais Larga-te a boi que ele nem nota, anda daí nem pensas mais Eu sei que o que já foi já não tem volta E tudo o que passou já não importa Agora deixa que eu já estou na porta Quanto segredo se amanhã não quiseres mais Dizes que não há futuro, qual não sei que isto é só treta Condenados no humor como o Romeu e Julieta Perdidos em amor, santos meus pecadores Repara estamos juntos, nunca foi preciso flores Se fazemos é errado, deixa-me dar-te um recado Dividimos a massa para dividirmos o pecado Escrevemos toda a história como Eva e Adão Começámos no início e acabámos no colchão Fala de quem não se comporta, foge de mim nos perdas mais Larga-te a boi que ele nem nota, anda daí nem pensas mais Eu sei que o que já foi já não tem volta E tudo o que passou já não importa Agora deixa que eu já estou na porta Quanto segredo se amanhã não quiseres mais Dizes que não dá mais, não somos iguais Enrolas, cedes, vens e vai Dizes que não dá mais, não somos iguais Foges, perdes, perdes mais Dizes que não dá mais, não somos iguais Se tu não queres, porque cai? Dizes que não dá mais Eu sei que o que já foi já não tem volta E tudo o que passou já não importa E tudo o que passou já não importa Agora deixa que eu já estou na porta Quanto segredo se amanhã não quiseres mais Eu sei que o que já foi já não tem volta E tudo o que passou já não importa Agora deixa que eu já estou na porta Quanto segredo se amanhã não quiseres mais E tudo o que passou já não queres Obrigado.